O número 4, Davi 2, Pedro Palomeia, Dúzia e Juiz número 3, Antônio Carlos 5, Celso 8, Galgo número 10, Osmarzinho 7, Luiz Carlos 9, Arizinho 11. O Flamengo com Zé Carlos, Jorginho 2, Guto 3, Aldair 4, Leonardo número 5, Andrade 6, Ailton 8, Zico número 10, Renato 7, Nunes 9, Zinho número 11. Tito Rodrigues, da Federação Paranaense, o árbitro da partida, ele está sendo auxiliado por Ivo Tateu Escátola e Luiz Carlos Pinto de Abreu, os dois também da Federação Paranaense. Vamos em frente com o Santos e Flamengo, primeira tentativa de ataque do Peixe, tranquilizou lá atrás, Leonardo, bom lateral esquerdo do Mengo. Tenta-se o Madarzinho, bloqueado ali na linha intermediária, voltou a bola para o Leonardo, já no campo de ataquezinho, parte em alta velocidade. Saiu da marcação de dois, prende bem a bola, o Zinho, viu o Renato que veio buscar jogo aqui do lado esquerdo, preparou o cruzamento, preferiu levar para dentro da grande área, Ficou no chão, torcida do Flamengo pediu o pênalti, mas o Tito Rodrigues mandou seguir, disse que não houve nada. Esse é Andrade, desarmado pelo Glauco. Voltou para combater o Renato, prende bem o Glauco, insiste o Renato e a falta nele. E o primeiro cartão amarelo do jogo. Foi para o lateral direito o Raul, ele atingiu violentamente o jogador Renato, isso que os dois foram companheiros no Grêmio de Porto Alegre. Você revê o lance, o Renato briga bem pela bola, e na continuação a entrada dura do Raul, lateral direito do Santos. Está marcada a falta, além do cartão, o Tito Rodrigues, que você viu ali anotando o nome do Raul no caderninho, conversou seriamente com o jogador do Santos. Zico já pediu para bater, enquanto que rodou com o Rodrigues, quer três homens na barreira que vai ficar no pico direito da grande área. E aí está o goleirão uruguaio do Santos, e o Zico só aguardando a autorização. Agora sim, é para valer. Jogada ensaiada, jogou no segundo pau. Andrade pegou a sobra, virou bonito. E o Rodolfo assustado, viu a bola passar. Para a sorte dele, linha de fundo, é só tiro de meta. Vai partindo para cima, logo de cara, o time do Flamengo. Zero a zero. Primeiros momentos do Pacaembu. Aí está o zagueiro central, Davi. Recolocando a bola em jogo na cobrança do tiro de meta. Chegou conferindo o Zinho, possui a passagem pelo Raul, não conseguiu nada. Osmarzinho tentava fugir, falta do Leonardo. Bateu rápido o Antônio Carlos. Glauco. Raul jogou lá no meio para o bom centroavante Luiz Carlos. Marcou bonito, clareou, bateu, bateu longe do gol José Carlos. Tiro de meta para o Flamengo. E você revê o ataque Santista. Finalização do Luiz Carlos, saiu torta pela linha de fundo. Sai para o jogo Flamengo com o Andrade. Outra vez Andrade. Trabalhando com o Ailton. Guto. Santos quer para dar o troco. Celso. Arizinho já no campo de ataque. Desarmado pelo Jorginho. Limpo no lance. Foi na bola o lateral direito do Flamengo. Na continuação. Deu de presente para o jogador do Santos. E Juiz. Luiz Carlos pediu lá pelo meio. Tranquilizando o Leonardo na bola recuada para o goleiro Zé Carlos. Pedro Paulo. E Juiz amorteceu, voltou para o Pedro Paulo. Este é Celso. Por baixo a entrada do Andrade, mas ele conseguiu escapar. Lá o Cucu. Vai lá pela ponta esquerda. Arizinho pela meia. Celso um pouco recuado. Agora, e Juiz. Procura alguém desmarcado. Está difícil. Achou Luiz Carlos. Existe o Santos. Antônio Carlos. E a bola para fora. Rede Globo. A onda é Copa União. Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Beba já. O jogo fica paralisado aqui no Pacaembu, em São Paulo. Celso, o número 8 do Santos, está caído, reclamando atendimento médico. Ele sentiu uma pancada no joelho. O juiz autorizou os maqueiros para retirarem o jogador de campo. Na verdade, teria uma função importante nessa partida o jogador Celso. Ele é o segundo volante da equipe. Joga ao lado de Antônio Carlos para liberar um pouco mais o jogador Cláuco. Habilidoso com a perna esquerda, que tem a função de auxiliar um pouco mais os jogadores de ataque. Você viu o Celso sendo retirado para fora do campo. Santos fica, por enquanto, com 10. Globo de Ouro, a super parada musical. Amanhã, depois, está a novela O Outro. Aldair. Jogando com o Andrade. Marcada a distância ali pelo Luiz Carlos. Conseguiu ligar com a Ailton. Renato fugiu lá pela direita. Ou melhor, Jozinho. Vai para cima dele, Arezinho. Chegou, tapa o Jozinho. Já tinha saído o lateral Santos. Seis minutos, primeiro tempo, 0 a 0 ao vivo para você. Copa União, Santos e Flamengo no Pacaembu. Vai para a reposição, o lateral esquerdo, Ijuí. Arezinho subiu, não deu para ele. Confere Renato. Fez o corta-luz com o Jozinho, mas o Cláuco, o mais esperto, recupera a posse de bola para o Santos. E vai tentando levar sozinho lá pelo meio. Galera gosta. Raul. Esperou que o Osmarzinho fugisse. Acabou se atrapalhando o Osmarzinho, voltou, conseguiu recuperar, mas perdeu na continuação. Este é Zinho no auxílio à defesa. Leonardo. Zinho. Tira o Osmarzinho da jogada. Raul. Já no campo de ataque. Seria para o Luiz Carlos Aldair, não deixou passar não. Ailton. Procurou Zico, achou, bonita tabela no lançamento. Renato vai em alta velocidade. Para cima dele, o Ijuí ficou no chão. Renato. Calou de nada. Zico deixando com o Andrade. Zinho completando a triangulação. Leonardo já abriu para receber aqui do lado esquerdo. Zinho tentou sair da falta, não conseguiu. Antônio Carlos no carrinho, derrubando o jogador do Flamengo. A posição é boa. Você já vê lá atrás, junto à trave direita, o Rodolfo Rodrigues preocupado, erguendo os braços. Chamando a moçada para formar a barreira. E o Flamengo joga isso em três importantes titulares. Bebeto e Edinho, que se machucaram no clássico com o Vasco da Gama. E Leandro, que não renovou ainda o seu contrato. Correja a posição da barreira, que vai ficar quase que sobre a linha frontal da grande área. O juiz paranaense, Tito Rodrigues. Zico e Aldair pertinhos da bola. E o Rodolfo gritando bastante. Vai autorizar Tito Rodrigues. A chance é boa. Partiu Zico. Tentou colocar. Rodolfo Rodrigues, esticou a mão e viu a bola passar. Linha de fundo, tira de meta Santos. E você confere no replay. Rede Globo. A onda é Copa União. Chegou a nova linha Volkswagen 88. Vá conhecê-la no seu concessionário Volkswagen. Zico abortece Bonito ali no grande círculo. Andrade. Bonito enfiada de bola para o Renato. E juiz bem na cobertura, fez o giro, mas não evitou o lateral. Na cobrança, Jorginho. E o Tito Rodrigues fica advertindo o Renato. Cobrado manual. E juiz. Afastando pelo time do Santos. Luiz Carlos. Procurou alguém para jogar. Só agora veio lá de trás no apoio o Raul. Quando devolveu, devolveu errado. Zico. Puxando contra-ataque. Zinho. Desarmado pelo Antônio Carlos. Esticou a perna e meteu pela lateral. Dez minutos. Pacaembu ao vivo para você. Zero a zero. Santos e Flamengo. São as emoções da Copa União. Renato. Se mexendo, como sempre, muito bem no campo de ataque. E a bola de novo para fora. Outra vez. O manual do Flamengo. Na cobrança, Leonardo. Zico veio buscar. A falta está marcada. Não há o que discutir. Estava em cima Tito Rodrigues. Com 11 minutos do primeiro tempo, vamos saber como é que o Raul Flasman está acompanhando Santos e Flamengo no Pacaembu. Como é que lhe pareceu esse início de jogo, Raul? Boa noite, Oliveira Andrade. Me agrada o início pela movimentação. É um jogo muito veloz, muito rápido. O Flamengo explorando muito bem a velocidade. O lançamento do Zico. É um time mais agressivo até o momento. Mas o Santos é perigoso no contra-ataque e tem no seu centroavante a sua maior arma. Atenção. Outra falta perigosa. Zico, ele bate bem. Foi mais uma tentativa do Galinho. Essa passou perto e você confere no replay. Caiu o Zico. E o Rodolfo foi buscar a bola para bater o tiro de meta. Sábado em Super Cine. Trocando as bolas com Eddie Murphy. A cobrança foi do Davi. Ailton conferiu lá pelo meio. Zinho. Saiu do Glauco, mas o passe saiu errado. Santos não consegue chegar no campo de ataque. Está difícil. De novo o Flamengo. Zinho trabalhando junto à lateral. Andrade. Procurou pelo Nunes. Glauco bem na marcação. Tentou sair. Deu de graça para o Renato. Vai preparando o cruzamento para cima dele. Tentando consertar o Glauco. Não conseguiu, não. Afastou o Davi. Voltou para o Zinho. Pressão do Flamengo. Treze minutos. Zero a zero. Está aí o cruzamento. E Juiz afasta o perigo. Mas a bola ainda do Flamengo. Nova tentativa agora com o Andrade. Preparou a finalização. Não deu. Santos não consegue sair do sufoco. Está aí o Ailton. Zico abriu as pernas. Deixou a bola passar. Recebeu de volta. Andrade encostou. Colocou na área. Vai subir o Renato. Amorteceu bem. Preferiu o Zinho. Teve a visão do gol. Bateu, mas o chute saiu fraco. Rotolfo Rodrigues. Pega bonito. Boleirão uruguaio do Santos. E no replay para você, mais uma descida, mais um ataque do Flamengo. Zinho. Aldair Buto. Aldair Buto. Jorginho, completando a linha de zagueiros do Flamengo. Cercado, foi obrigado a tocar para trás. Agora sim consegue sair o Aldair, ligando com o Zinho. Vai lá pelo meio. Com ele, o Ailton. Zico pela ponta. Renato está na meia. Ailton encostou para ajudar. Zico. Ainda deu para o Zinho. Este é Nunes. Procurou a brecha para bater, não achou não. Zinho. Quase arrumou um escanteio. Osmarzinho. Ajudando a defesa. E a palma está marcando Tito Rodrigues. Renato fica protestando. Na bronca, o juiz paranaense. Rede Globo. A onda é Copa União. Quem tem o cartão Bradesco instantâneo, movimenta sua conta, inclusive via satélite. Quem tem Bradesco, tem mais banco. Saiu e o arremesso é do Flamengo. Guto. Veio buscar jogo a Ailton. Agora Aldair. Aí está a marca de 15 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. Santos e Flamengo no Pacaembu. E a Globo mostrando ao vivo para você. Renato pela meia esquerda. Desarmado. E a falta no Osmarzinho marca Tito Rodrigues. Antônio Carlos. Celso. E o bem, o Ijuí, já no campo de ataque. Teve dificuldade para dominar, agora sim. A bola pelo alto para o Arizinho. Já dentro da grande área, a chance é boa. Tentou tocar para o Luiz Carlos, que fechava pelo meio. Não deu. No momento exato do cruzamento, a bola tocada pela linha de fundo. Neutralizando a jogada do Ponteiro do Santos. Escandeio pelo lado esquerdo. E aí o banco do Flamengo. Muita apreensão depois desse perigoso ataque do Santos. Luiz Carlos vai se colocando lá pela marca de pênalti, esperando pelo levantamento. Zé Carlos vai pedindo toda a atenção na marcação. Bateu para trás o Arizinho. Uma jogada ensaiada, que agora não deu não. Defesa do Santos aberta. Se o Nunes tivesse conseguido puxar o contra-ataque, não sei não. Leonardo. Recolocando em jogo. Zinho. Marcado por dois. Teve que devolver para o Leonardo. Andrade. Tirou o Glauco da marcação. Tinha condição, sim. O Nunes mandou seguir o Bandeira. Faltou, foi tranquilidade para dominar e cruzar. Saiu com ela pela linha de fundo. Rede Globo. A onda é Copa União. Na Tavares, liquidação de ternos com até 50% de desconto. Davi batendo o tiro de meta. Parou no meio do caminho o Andrade. Foi Pedro Paulo que afastou. Ijuí complementou. Glauco veio buscar. Ligou rapidinho ali com o Celso. Bem marcado. É obrigado a parar a bola, voltar. Outra vez, Ijuí. Fica procurando alguém desmarcado. Antônio Carlos. Luiz Carlos. Entre três do Flamengo, perdeu a bola. E tome contra-ataque. Zinho. Lá pelo meio, Nunes. Na marcação, Raul. No apoio, Leonardo. Saiu o cruzamento. Alta demais essa bola para o Nunes. Ficou tranquila, tranquila para o Ijuí. Lá do outro lado do campo. Arizinho. Barrado com falta. Raul, você acha que pela superioridade que o Flamengo demonstra, pelo menos até aqui, ele pode ser considerado favorito? Favorito não, porque é uma partida muito importante. É um clássico do futebol do Brasil. O Santos é uma equipe que todos têm que respeitar. Mesmo ele não atuando bem nessa Copa União. Mas, de qualquer forma, é uma grande equipe. Agora, o Flamengo ganhou esse meio campo aí com o Andrade. Só dá o Andrade no meio campo. E joga com muita inteligência, porque faz o jogo pelas laterais do campo. E é uma grande movimentação na sua frente. Quer dizer, todos os jogadores se deslocam muito. Renato Gaúcho trabalhando pela esquerda. Atenção. Luiz Carlos, Glauco, perde e ganha ali. É assim para sair o Andrade. Olha, o Andrade ganha tudo ali. Então, o time do Santos para em Andrade, que organiza a saída de bola. Faz a investida, o Zico no lançamento. O Flamengo faz uma partida perfeita até aqui. Agora, o Santos tem um contra-ataque, né? Uma vez, o outro, o Santos contra-ataque. E é perigoso. Quer dizer, é um jogo aberto. É, o Andrade realmente conhece. Zinho. Procurando pelo Nunes, mas cruzando bola muito alta. É, e o Santos é praticamente um novo time em relação àquele que disputou o campeonato paulista. Não estão mais aí o zagueiro Toninho Carlos, veio o campo de Leão, Osvaldo negociado com o Vasco da Gama. Mendonça, um jogador experiente, está machucado, não pôde participar dessa partida. Quer dizer, são jogadores jovens e inexperientes. Por isso, o Santos está tendo também muitas dificuldades nessa partida. As rosas são para os ricos. Último capítulo. Amanhã, depois do Globo de Ouro. Santos tinha uma falta cobrada pelo Ijuí. Toquinho de cabeça foi do Andrade. Veio lá de trás o Davi. Osmarzinho forçou a passagem e não conseguiu nada. Mais uma vez o Andrade. E o Renato lançado em condição legal. Poderia ter batido para o gol. Demorou um pouco, agora é só cruzamento. Se conseguir, não deu. Desarmado no momento exato. Arranca Antônio Carlos. Como disse o nosso Raul, o Santos é só contra-ataque. Leonardo, despachando de qualquer maneira. Lá no campo de ataque, ninguém. Pois não. Candinho, o Santos está um pouco assustado com esse time de estrelas do Flamengo? Não, não é assustado. O Flamengo veio com força nos primeiros 15 minutos, né? Agora o Santos já está procurando mais assentar o jogo. Agora os jogadores inexperientes estão sentindo essa partida? Não, não é que estão sentindo. É evidente que o Flamengo tem jogadores mais experientes. Até a coisa acalmar, que nem está acalmando agora, já vai ficar melhor para o Santos. É isso mesmo, Raul? É isso aí. O time do Santos foi empurralado pelo Flamengo, que tomou a iniciativa do jogo logo de cara, né? Às vezes, premeu o time do Santos no seu próprio campo. Mas o Flamengo não está tendo muita oportunidade de chutes a gols, né? Ele pode ter o domínio aparente do jogo, está jogando muito bem, mas é preciso para ele, Flamengo, marcar o gol. Porque de repente, no contra-ataque, o Santos vai lá, que não tem o domínio da partida, e pode marcar o seu. Então os comentários de Raul plasmam mais uma vez nosso convidado especial, o grande Raul do Cruzeiro do Flamengo. Se manda para o ataque, o Flamengo. Renato, pelo lado esquerdo. Lá na direita, o Galinho. Não houve nada não, lance normal. E Juiz para o Arizinho. O Ailton, ele levou. O Guto, não. Tranquilo. Domina, faz o giro. E sai jogando com o Andrade. Agora Hilton. Jorginho. Enfiou bem para o Renato. E o Santos neutraliza. Toque foi do Celso para o Arizinho. E o Scalo se enfia para receber o lançamento. Vai atrás dele Aldair e o Banderas já marcava impedimento. Vê de Globo. A onda é Copa União. Redutor é tempo e tempo é na Polar. Casa Polar Tintas com Vê de Pintor. Zico pisou na bola, quase perdeu. Aldair conferiu lá atrás. De novo ele. Andrade. Zinho. E a falta na entrada dura do Antônio Carlos. Veja só a advertência do juiz Tito Rodrigues. Para o camisa 5 do Santos. Bolão do Andrade para o Nunes que não soube aproveitar. Mas ele vai atrás. Osvazinho. Jogou de ladrão ali. Tirou da jogada o Leonardo. Luiz Carlos era o único homem no ataque do Santos. Arrumou uma falta. Com 24 neste primeiro tempo. Santos 0, Flamengo 0. Conferindo o Guto. Metendo a bola para fora. Domingo. Grande prêmio da Espanha de Fórmula 1. Ao vivo. Direto de Jerez. 10h30 da manhã. A 1. A cobrança do lateral. Luiz Carlos esticou a perna. Não conseguiu. Outra vez o arremesso para o Santos bater. 0 a 0. Primeiro tempo. Trabalhando o Glauco. Com ele, Antônio Carlos. Viu bem o juiz solto com espaço lá para o lado esquerdo. Progrediu. Ligou com o Arizinho. Saiu da marcação do Jorginho. Agora cercado por 3. Não tinha condição. Por isso perdeu a posse de bola. Domingo tem também o grande prêmio Brasil de motociclismo. Ao vivo. Direto de Goiânia. Uma da tarde. Daí o Guto. Aldair, ninguém do Santos por ali. Ele pode sair jogando. É o que faz. Garotinho Leonardo. Zinho. Ailton. Andrade. No primeiro combate estava o Glauco. Ele deixou com o Jorginho. Recebe de volta o Andrade. Prende bem. Escondeu a bola. Levou para o campo de ataque. Agora Ailton. Falta. Falta no Renato. Não há o que discutir. É que o lateral e o juiz ganhou essa bola com a mão. Por isso o juiz assinalou a falta. Vamos conferir as faltas. Santos tem seis faltas até aqui. O Flamengo sete. Vinte e seis. Primeiro tempo de jogo. Arezinho. Glauco. Por baixo o toquinho do Jorginho. Desarmando o jogador do Santos. Tocando a bola pela lateral. Não tem muita pressa não. Ui, Juí. Zico. Devolveu o Jorginho. Bola de novo para o time do Santos. Com Glauco. Em cima dele Nunes. Abertura para o Ui, Juí. Lá pela ponta esquerda. Boa bola para o Celso. Não teve tranquilidade. Desarmado pelo Zico. Que estava mais esperto no lance. Mas o Santos vai insistir com o Osmarzinho. Agora do lado direito. Em cima dele Leonardo. Andrade chegou também. Ele tentou o Celso. Não deu certo. Volta para o Antônio Carlos. O batido pelo Zico foi obrigado a recuar. Marca duro o time do Flamengo. Osmarzinho conseguiu alguma coisa. Mas foi para o chão. E o juiz está marcando falta na entrada do Zinho. Ali pertinho da lateral. Toquinho curto do Raul. Para o Antônio Carlos. E a bola na área do Flamengo. Afastou o Adair. Ailton complementa. Celso mandou seguir o Tito Rodrigues. Luiz Carlos na área. E a bola pela linha de fundo. Vai arrumando o escanteio. O time do Santos. Quando a defesa parou. Esperando pela marcação de um pé alto do Celso. Mas o juiz mandou seguir. Santos não cedeu nenhum escanteio até agora. E o Flamengo dois. Este é o segundo. Pelo lado direito do seu ataque. Aresinho. Camisa 11 vai arrumando para bater. Bola alta. Bola alta. Antes do Celso. O toque do Guto. E é ele que tira da grande área. Arrevesse para o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Beba já. Zico. Bola de graça para o Glauco. Voltou para ele. Tentou levar para a grande área. Ficou no chão. Não houve nada. E o jogo prossegue. Renato. Adiantou muito. Perdeu. E o Artório Carlos. Para ninguém. Para ninguém. Lançamento completamente equivocado. Leonardo com espaço para sair jogando. É o que ele faz ligando com o Renato. Abortecida foi do Zinho. Fechou com o Ailton. Viu bem o Jorginho se enfiando lá pela ponta direita. Chegou junto o Ijuí. Levou a melhor Jorginho. Está aí o cruzamento. Afasta Davi. Tentativa do Ailton. Não conseguiu pegar. E o Santos sai do sufoco. Quando passamos dos 30 no primeiro tempo. Zero a zero. Renato com Zico. Na marcação Pedro Paulo. Protege bem. E a bola recuada para Rodolfo Rodrigues. O técnico Carlinhos tem se mantido calmo, tranquilo aqui no banco do Flamengo. Você está satisfeito com a produção do seu time? Não quer falar. Parece que não está muito satisfeito com a produção do seu time não. Pelo menos com um semblante bastante preocupado. O técnico Carlinhos do Flamengo pedindo para falar só no intervalo. O Santos agora equilibrou mais ou menos a parada. Quer dizer, se colocou um pouquinho mais à frente. O Flamengo diminuiu também. E ele conseguiu ir ao ataque. Agora, ainda o Flamengo tem o domínio da partida. Falta o chute a gol. O Flamengo tem que insistir mais no chute a gol. O Santos também tem que chegar um pouquinho mais à frente. Fazer a marcação na saída de bola do Flamengo. Para procurar a sua vitória. Só assim ele poderá encontrar a vitória. Não ficando lá atrás. Tem que ir um pouquinho mais à frente o time do Santos. E explorar as laterais do campo com a subida do Raul. E o seu ponta direito, Osmarinho, Ormazinho. E o lado esquerdo com o Arizinho também, que é bom jogador. Zico partiu para a grande área. Bateu. Escanteio. Houve um desvio. Chute saiu meio prensado. Uma investida bonita do Zico lá pelo meio. Você confere no replay. Vejam só como ele foi levando. Quando sentiu a chance. Bateu. Mas houve um desvio no momento exato. E ele mesmo pediu para cobrar um escanteio. O primeiro para o Mengo. Do lado esquerdo do ataque. Bateu fechado. Rotompo Rodrigues. Se esticou todo. Deu um tapinha na bola. E tirou o perigo de lá. Uma cobrança em curva do Zico. Tentando um gol olímpico. Zinho. Viu bem o Zico. Solto do lado esquerdo. Tirou da jogada o Osmarzinho. Procurou a presta para bater. Quando sentiu que não dava, inteligentemente arrumou um escanteio. Boa movimentação do Zico. Com todo o incentivo da galera do Flamengo. Que aliás é muito boa. Você não vê porque ela se coloca bem ali na curva da arquibancada. Atrás de onde está o Zico agora. Batendo o escanteio. Outra vez cobrança perigosa. Mas a bola pela linha de fundo. E o juiz está marcando só o tiro de meta para o time do Santos. Rede Globo. A onda é Copa União. Chegou a nova linha Volkswagen 88. Vá conhecê-la no seu concessionário Volkswagen. Globo de Ouro. A super parada musical. Amanhã, depois da novela, O Outro. O Topo Rodrigues não tem nenhuma pressa não. Vai procurando esfriar um pouco o time do Flamengo. Que é toda pressão para cima do Santos. Andrade. Trabalho de Ailton. Juntinho à lateral do campo. Fugindo da marcação do Celso. Que dá duro em cima. Falta. Ele ajuda o Ailton a se levantar. Pede desculpas. E o Andrade cobra a falta favorecendo o Flamengo. Pelo meio, o Renato. Amorteceu. Ligou com o Zinho. Leonardo já havia passado. Ainda deu para ele. Recuperou. Devolveu para o Zinho. De novo, o Renato. Foi empurrado pelo Antônio Carlos. Mandou seguir o time do Rodrigues e torna o contra-ataque do Santos com o Osmarzinho. Tirou bem o Aldair da jogada. Levou também o Zinho. Preparou o cruzamento. Vai chegar a Lizinho. Olha o Antônio Carlos não aproveitando a sobra. Chutando mais grama do que bola. Perdendo grande chance para o time do Santos. Um bom momento. E agora a falta marcada no Glauco. 34. 0 a 0. Cobrança de Raul. Luiz Carlos. Protege. Ajeita para o Glauco. De pé esquerdo, chute fraco, fraco. Rede Globo. A onda é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais de 38 mil caixas à disposição. Quem tem Bradesco tem mais banco. Aldair. Toquinho para o Leonardo. Saiu. E é do Flamengo. O último toque foi de Tavi. Renato. Vai sozinho. Fugiu da falta. Zinho mais aberto. Tinha condição legal sim. Bonito corte. De pé esquerdo. Levantamento. Rodolfo. Saiu gritando deixa e pegou firme. Você confere as jogadas de linha de fundo. O Santos com duas e o Flamengo com cinco. Acho que fica clara, não, Raul? A superioridade do Flamengo, pelo menos até aqui. Exatamente. O Flamengo hoje aí, ele é mais time, né? Tem se apresentado melhor até agora. Fazendo um futebol de meio campo perfeito com o Andrade. Distribuindo muito bem a bola, a saída de jogo muito bem. Usando as laterais do campo. Fez isso por cinco vezes e teve boas chances, boas oportunidades. E o Santos, quando fez pelo lado, também se deu muito bem. Porque tem dois jogadores, bons jogadores. O ponta-direita e o ponta-esquerda. Osmarzinho e o Arizinho são bons jogadores. Mas tem que haver uma insistência maior nesse setor do campo por parte do Santos. A sobrança foi de Glauco, recolocando a bola em jogo. Marizinho, Celso. Luiz Carlos apenas escorou para o Antônio Carlos. Este é o lateral direito, Raul. Luiz Carlos, entre dois homens do Flamengo, não conseguiu nada. Zeko. Seria para o Renato, Davi não deixou passar. Esse é o Osmarzinho, em cima dele, dando duro o Leonardo. Lá na frente, ninguém do Flamengo, Aldair apenas espia. Chegada da bola até o goleiro Zé Carlos. Sábado, em Supercine, trocando as bolas com Eddie Murphy. Santos tem uma falta aí a seu favor. 0 a 0, primeiro tempo, 37 minutos. Subida de Arizinho com ele, Guto. Melhor na jogada, o central do Flamengo. Agora o Ailton tenta sair. Cercado, conseguiu ligar com o Guto, pois não. E o primeiro jogador do Flamengo a levar uma bronca do técnico Carlinhos, foi o ponta-esquerdazinho. O treinador pediu para ele voltar, ajudar mais na marcação no meio de campo. Aí está Zé Carlos. Zinho com o Aldair. Andrade. No primeiro combate, Glauco. Tentando evitar a saída do Flamengo. Leonardo. Nunes. Este Ailton, camisa 8, de novo Nunes. Leonardo. Agora no campo de ataque. Ailton tentou devolver, toque saiu errado. E ele pede desculpas. Rede Globo. A onda é Copa União. Na Tavares, liquidação de ternos com até 50% de desconto. Flamengo vai para o ataque. Zinho levou bem, trabalhou bem junto à linha lateral do campo. Nunes ia subir antes dele, o toque de Pedro Paulo tirando da grande área. E o Leonardo, você não vê aí, está sentindo, hein? Está no chão, sentindo muito. Uma entrada dura no lance anterior. É, foi no choque com o Glauco. Ele sentiu muito o tornozelo esquerdo. Não consegue ficar apoiado. Agora tenta se retirar para ser atendido pelo médico do Flamengo. Só agora a bola é colocada para fora. Você vê o Leonardo reclamando muito, sentindo muitas dores. Pedindo atendimento médico. Vamos chegar a 40 minutos. Tupaca em Buen, São Paulo. A Globo mostrando ao vivo para você. Vamos conferindo aí o replay do choque do Leonardo com o Glauco, quando ele sentiu muito o tornozelo. Vai deixando na maca o lateral esquerdo do Flamengo, o Gramado. E o técnico Carlinhos, preocupado, já vai preparando uma substituição. Não se sabe, pelo menos por enquanto, da gravidade da contusão do Leonardo. Por isso ele põe no aquecimento. Põe no aquecimento lateral esquerdo do Ayrton, camisa número 13. O Ayrton número 13. Está confirmando aí o Roberto Tobé. Raul para Luiz Carlos. Zinho despacha. Nunes. No toque de cabeça, ligou com o Renato. Saiu bem do Raul. Pedro Paulo. Faz a proteção e ganha o tiro de meta. Rede Globo. A onda é Copa União. Pinte com Ipiranga Acrílico. A pintura definitiva. A venda na casa Polar Tintas. Com Pê de pintor. Santos no ataque com o Luiz Carlos. Muito fechado lá pelo meio. Teve que recuar. E a bola de novo com o Rodolfo Rodrigues. Já voltou o Leonardo. Para a tranquilidade do técnico Carlinhos. Ainda mancando um pouco, né Roberto Almeida? É, ele voltou, mas não voltou nas suas melhores condições. Está mancando com alguma dificuldade em campo. É, como estamos no finalzinho do primeiro tempo, vai fazer uma tentativa para permanecer no jogo. E com certeza ser melhor examinado no vestiário pelo médico do Flamengo. Luiz Carlos é um jogador habilidoso. Quando virou, virou errado. Tiro de meta para o Flamengo aos 42 deste primeiro tempo. As rosas são para os ricos. Último capítulo amanhã, depois do Globo de Ouro. O Flamengo vai recolocando a bola em jogo. Aldair está pedindo ali na entrada da grande área. Você confere. O Santos, seis chutes a gol. E o Flamengo, cinco. Do Escalos. Boa bola do Raul para o Osmarzinho impedido. Saiu um pouquinho antes do lançamento. E estragou tudo. A desespero da torcida do Santos. É, e o Candinho com razão. Pede para que o seu time force o jogo pelo lado direito. O lateral Leonardo faça sinal para o banco. Que não está muito bem, não. Vamos ouvir o Raul Plasma. Raul, você acha que o Flamengo vai manter esse ritmo no segundo tempo? Que o Santos pode equilibrar um pouco mais as coisas ou não? Eu acredito, sim, que o Candinho deva chamar a atenção no time do Santos. Para que ele se coloque um pouquinho mais à frente. E que ele seja um pouquinho mais determinado. Porque é uma boa equipe a do Santos. Ela está meio perdidinha com a pressão do Flamengo. O Flamengo, eu acho que volta com o mesmo estilo para o segundo tempo. Zico. Mais um escanteio pela esquerda. Bateu fechado. Rodolfo. Lá em cima. A bola é dele. Aliás, o time que tem um goleiro como esse... Joga sempre um pouco mais tranquilo, não, Raul? Sempre mais tranquilo. Rodolfo Rodrigues realmente é um fenômeno. Um goleiro extraordinário que dá segurança a qualquer time. Celso. Ijuí, aberto lá pelo lado esquerdo, vai fechando pela meia. Celso, na devolução, mal. Safa-se o Flamengo. Arizinho agora. É ele que vai tentar. Realmente o Leonardo não vai continuar na partida. O jogador Ayrton, que continua fazendo aquecimento, deve entrar em campo. Glauco. Bem marcado pelo Jorginho, foi para o chão. Falta. Aí está o Ayrton, junto ao banco do Flamengo, recebendo as últimas instruções do técnico Carlinhos. Se der tempo, ele vai jogar uns 30 segundos no primeiro tempo. Sem muita condição, portanto, o Leonardo... Não vai voltar para o segundo tempo. Obrigado assim o Carlinhos a queimar uma substituição. Ijuí na cobrança desta falta que é perigosa para o Flamengo. Zé Carlos pediu o Zico e o Jorginho na barreira. Fica esperando a autorização. Ijuí apenas levantou. Celso subiu. Luiz Carlos ia cabecear quando afastou o puto. E na continuação, a finalização do Antônio Carlos, mas o impedimento do Luiz Carlos, que tinha ficado lá dentro da pequena área. Vamos conferir o replay. Boa jogada, ensaiada. Na sobra, o chute forte do Antônio Carlos sobre o gol, mas já havia o impedimento. Passamos dos 45, já estamos nos descontos. Vai olhando para o relógio, Tito Rodrigues autoriza a entrada do Ayrton no lugar de Leonardo, que sai machucado. Deve cobrar o tiro de meta o Zé Carlos e, em seguida, o fim do primeiro tempo. Daí a bola em jogo. E realmente, o final do primeiro tempo no apito do juiz paranaense, Tito Rodrigues. Até aqui, Santos 0, Flamengo 0. Daqui a pouco, os melhores momentos com Léo Batista. Rede Globo, a onda é Copa União. Voltamos ao vivo do Pacaembu, em São Paulo. Flamengo e Santos já retornando dos vestiários. E nós conferimos com o repórter da Rede Globo, Roberto Tomé, se houve alguma alteração. No time do Flamengo, tivemos o Ayrton entrando no finalzinho do primeiro tempo, no lugar do Leonardo, que saiu machucado. E no Santos? Conversar com o Juiz, alguma modificação no time do Santos, Juiz? Não, não. A gente vai continuar com a mesma formação. E vamos forçar mais peso lateral agora. Agora, o Flamengo teve um domínio no primeiro tempo. Como o Santos pretende inverter essa vantagem do time carioca? É, o nosso meio parece estar com menos gente ali, né? Até eu acho que vou fechar mais agora um pouco ali, para dar uma força ao meio campo, né? Porque o Renato está fechando, o outro ponto está fechando. Então a gente vai ver se consegue congestionar mais o meio. Tudo pronto para o começo do segundo tempo. Aí está Rodolfo Rodrigues, o grande goleiro do Santos. E o Juiz Paranaense, Tito Rodrigues. Conferindo os detalhes. Para autorizar o reinício no Pacaembu. Glauque e Luiz Carlos lá no grande círculo. Ficam brincando com a bola. O Bandeira, por incrível que pareça, é que estava demorando para se posicionar. Bandeira vermelho. E agora sim, tudo bem. Vai autorizar Tito Rodrigues. Saída para o segundo tempo do time do Santos. É o jogador do Flamengo, Ero Nunes, amarrando as chuteiras. Apita Tito Rodrigues. Vamos em frente. Está valendo. 0 a 0. Início do segundo tempo no Pacaembu, em São Paulo. Davi tentou colocar a bola no campo de ataque. Resposta do Flamengo. E vem com o Ailton, procurando pelo Nunes lá no meio. Esqueceu a bola. O Davi voltou, conseguiu consertar. Ia fazer o corta-luz com o Pedro Paulo. Ou melhor, com o Antônio Carlos. Quase que não complica tudo. Andrade deixando atrás para o Guto. Aí está o Aldair. Andrade. Ninguém do Flamengo por ali. Tranquilidade de Pedro Paulo. Glauco vai atrás dele. Andrade conseguiu levar para o campo de ataque. Levou com habilidade. Na ligação com o Luiz Carlos, a coisa saiu errada. Mas o Santos insiste. Raul, trabalhando com o Osmarzinho na devolução. A bola saiu pela lateral. Primeiro remesso para o Flamengo. Nesse comecinho de segundo tempo. Um minuto de jogo. A bola no vazio. Foi para lá, Antônio Carlos. Recuperar para o Santos. Do campo de ataque, Arizinho. Tentou afastar Jorginho. Toque de cabeça. Saiu fraco demais. Renato veio no auxílio. Arizinho. Desarmado até com certa tranquilidade por Jorginho. Renato. Limpou para partir em alta velocidade em direção à área do Santos. Pedro Paulo. Quando sentiu que já tinha ficado. Deu um chega para lá no Renato. Vamos conferir o replay. Vejam que boa jogada do camisa 7 do Flamengo e a falta feia do Pedro Paulo. Renato sentindo, conversa com o juiz. Reclama alguma coisa. Pede um cartão amarelo, com certeza, para o Pedro Paulo. Mas ele não deu, não. É bom o momento para o time do Flamengo. Aos dois minutos do segundo tempo, Zico na cobrança. Nunes está esperando lá pertinho da marca do pênalti. Renato foi para lá também. Levantou Zico. E a bola para fora. Que chance perde o Flamengo. E um susto para a torcida do Santos. Você confere no replay. A finalização do Nunes. Tocando a bola pela linha de fundo. Começa bem o Flamengo, hein, Raul? Muito bem o time do Flamengo. Como a exemplo do primeiro tempo. Já chegou em cima do time do Santos. E fazendo essa boa jogada com o Renato Gaúcho. Que está numa excelente forma. Esse jogador vem fazendo partidas muito boas para o Flamengo. É um homem que puxa bem, arranca bem no contra-ataque. Como está fazendo o Santos agora. Com o Osmarzinho. Quase que uma repetição. E cartão amarelo para o Aldair, hein. Vamos ver no replay. Não tinha outra alternativa o Aldair. Quando sentiu que tinha sido levado na jogada. Fez a falta. Quase que uma repetição da jogada no ataque do Flamengo. Quando o Pedro Paulo fez a falta no Renato. Só que aqui não teve cartão, né. Agora é o time do Santos que chega com o perigo. Três minutos. Segundo tempo. Vai bater na pauta Raul. Pediu dois homens na barreira o Zé Carlos. Levantou Raul. Toque foi do Celso. E a bola pela linha de fundo para aliviar o perigo. Luiz Carlos estava por ali esperando pela sobra. Veja na repetição. Não esperava o Luiz Carlos. Por isso não aproveitou o rebote. Escanteio é pelo lado esquerdo. A abraça foi de Osmarzinho. E o Andrade, por via das dúvidas, colocou para fora outra vez. Vai repetir. Do lado esquerdo, Osmarzinho. Ajeitou lá com muito cuidado. Bateu fechado. Zé Carlos de soco na bola. Agora, Glauco aproveita bem o rebote. Quis enfeitar. E acabou perdendo. Rede Globo. A onda é Copa União. Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Beba já. Se manda o Flamengo. Filho da puta. Jorginho. Já temos cinco minutos no segundo tempo. Zero a zero. Bola tocou no Pedro Pau. Arremesso por dentro é do Flamengo. Jorginho fica esperando pela devolução da bola. Recoloca em jogo. Renato. Abriu com muita força. E agora, o arremesso é do Santos. Globo de Ouro, a super parada musical. Amanhã, depois da novela, ou outro. Sobrança do Ijuí. Bola alta para o Celso. Grande roubada do Flamengo. Zinho clareou, bateu para fora. Que lance. Você vai conferir no replay. Aí está. Levou lá para o meio. Zinho, quando sentiu a chance, bateu. Mas calculou mal. Frachote do Rodolfo Rodrigues. Mais um lance que agitou a galera do Flamengo no Pacaembu. Temos agora seis chutes. A gol do time do Santos e seis do Flamengo. Empatados, portanto. Glauco. Osmarzinho. Cercado por dois. Conseguiu tocar. Tranquilo, tranquilo. Zé Carlos. Devolveu rapidinho. Bola para o Zinco. Agora, Ailton. Falta. Falta do Atório Carlos. Rede Globo. A onda é Copa União. Chegou a nova linha Volkswagen 88. Vá conhecê-la no seu concessionário Volkswagen. Raul, não deixou sair. Vamos ouvir a análise do nosso convidado especial, Raul Plasman. Você sente o Flamengo perto de abrir o marcador aqui no Pacaembu, Raul? Esse chute agora do Flamengo foi o melhor chute durante toda a partida. Ela passou muito pertinho. O Flamengo continua dominando o jogo. Mas como eu chamei a atenção desde o início da partida, o Santos é perigoso no contra-ataque. Se ele conseguir colocar-se em igualdade de condições nesse meio campo e fazer as jogadas pelas extremas, ele vai representar perigo para o Flamengo. Era o Renato que se escava lá pelo lado esquerdo procurando alguma coisa e arrumou um escateio. Ele mesmo vai cobrar. Não. Tito Rodrigues não marcou, não. Deu toda a pinta de que tinha marcado o escanteio. Por isso o Renato procurou colocar a bola para a marca de córner. E agora recebe o cartão amarelo porque reclamou. E fica no maior bate-boca. Você revê aí o lance. Vamos conferir realmente se houve ou não o escanteio. Ficou no maior bate-boca com o juiz. Está com gente que quer arrumar uma expulsão, o Renato. Zé Carlos. Quase foi obrigado a deixar a grande área. É melhor, rodou com o Rodrigues, né? Láuco. Do Scalos. Celso encostou. Viu bem o juiz solto pelo lado esquerdo. Só agora chegou para marcar Jorginho. O cruzamento. Ninguém do Santos para aproveitar. Safa-se o Flamengo. Devolve Pedro Paulo pelo Santos. Até aí tudo bem, não houve nada. Está valendo. Antônio Carlos é obrigado a recuar. E o Pedro Paulo também. Agora Antônio Carlos sai para o jogo. Ele e Raul, o lateral direito. Trabalho de Osmarzinho. O bandeira está marcando. O Santos já consegue chegar um pouquinho mais perto do gol do Flamengo. Porque está fazendo justamente essas jogadas pelas extremas. E por aí é o caminho para o Santos chegar. Agora a complementação tem que ocorrer lá dentro da área. A briga tem que ser lá dentro. Com o Luiz Carlos, que é bom jogador, habilidoso e homem de chegada. A bola foi lá para a torcida. Muita demora na devolução. Muita demora no representante aqui da Federação Paulista de Futebol. Agora sim, ele coloca outra bola no campo. Vejam aí a festa que os torcedores fazem com a bola do jogo. Só agora aquela bola reserva. Foi mandada para lá pelo representante. Que devia estar cochilando, né? Tal a demora. E a polícia vai ter trabalho para recuperar aquela bola com os torcedores do Santos. Ah, agora sim, tudo bem. Quem é que não gosta de bater uma bolinha, né? Dez minutos, segundo tempo. Está aí uma boa chance para o time do Santos nesse lance de bola parada. O levantamento do Raul, o cara em boa barreira. Pedro Paulo tentou ajeitar para o Osmarzinho. A bola ainda do Santos. Glauco, bonita finalização. Com a bola passando perto da trave de Zé Carlos. Você confere no replay. Aí está o Glauco, jogador que tem uma semelhança incrível com o Miller do São Paulo. Como os dois se parecem. É impressionante. Ele tem 20 anos. Foi contratado por empréstimo ao comercial de Ribeirão Preto por 500 mil cruzados. Se o Santos quiser ficar em definitivo, o jogador terá que pagar 10 milhões de cruzados ao comercial. Um jogador que já caiu plenamente na simpatia da torcida do Santos. Falta feia no Osmarzinho. Outra entrada dura do Aldair. Você confere. Uma ralada. E o Aldair e o Osmarzinho aterrizou lá junto à linha lateral. Já tem o cartão amarelo ao Aldair. Por isso, Tito Rodrigues procura amaciar só na conversa, pelo visto. Essa é a razão da reclamação dos jogadores do Santos. Eles estão dizendo ao juiz que já deu dois cartões amarelos ao Aldair. Vamos conferir o número de faltas também empatados. Santos e Flamengo. 14 para cada um. 12 segundos o tempo. Muita demora para o reinício do jogo com o Santos cobrando a falta lá do lado direito do seu ataque. Grita muito o Zé Carlos orientando a marcação lá dentro da grande área. Raul não tem pressa não. É que o Tito Rodrigues está conversando ali com o jogador do Flamengo. Chama agora o Ayrton. Zinho. O juiz agora chama o jogador. Ele, na verdade, terá que expulsar. Olha, mostra o cartão vermelho, porque já tinha mostrado o cartão amarelo para o jogador do Flamengo. Está expulso o Aldair número 4. É verdade, o Tomé alertava bem. E o cartão amarelo tinha sido há poucos instantes. Aí o Aldair saindo. Naquele lance da falta no Osmarzinho. Repetiu a dose agora. O Tito Rodrigues mostrou o cartão amarelo e foi alertado pelo Bandeira. E também pelos jogadores do Santos, claro. Os mais interessados na expulsão do Aldair. Ele acabou reconhecendo o seu erro. E aqui pelo lado do Flamengo, o técnico Carlinhos já coloca no aquecimento o jogador Zé Carlos. Ele é quarto zagueiro. Zé Carlos, segundo. Ele é quarto zagueiro. O Camisa 14 vai entrar em campo. Certamente o ponta esquerda provavelmente deverá deixar o campo. É sempre o Camisa 11 o sacrificado nessas situações. O Tito Rodrigues espera pela saída lenta, lenta, lenta do Aldair. Você vê aí, não tem nenhuma pressa. Nem o deboche. Está expulso, se manda, né? É que ele espera, com isso, ganhar tempo para que o Zé Carlos, segundo, consiga se aquecer. Para não entrar frio em campo. Vamos conferir com o Roberto Tomé quem é que ele vai substituir o Zé Carlos, segundo. É, vai sair, deve sair o Nunes. Camisa 9 não está tendo uma boa presença dentro de campo. É ele que será o jogador substituído. Vamos ouvir daqui a pouquinho a opinião de Raul Plasman sobre tudo isso aí, sobre a alteração que o Carlinhos vai fazer no time do Flamengo. É, não havia outra alternativa, porque o Zinho é um jogador importante, não poderia sair. Então o Nunes, que está meio escondido no jogo, seria a solução. Está certo, Raul. Já saiu o Aldair. Passamos dos 15, o Santos cobra a falta. Bola direta, Zé Carlos preferiu dar um soco. Tirou de lá. Mas ela voltou para o Antônio Carlos. Deu de graça nos pés do Zico. Conseguiu arrancar. Na continuação, foi derrubado, é falta. 0 a 0, Santos e Flamengo, segundo tempo e a alteração no mesmo. Vai sair realmente o Nunes. E o Zé Carlos, segundo. Já dentro do campo. Fica com 10 o Flamengo, então. Bola do Guto. Jogou lá na frente, Renato não conseguiu pegar. Afasta Ijuí. Luiz Carlos. Ligou de cabeça com o Arezinho, que chegou um pouquinho atrasado. Renato e Pedro Paulo levou a melhor o jogador do Santos. Rotolfo Rodrigues repõe depressinha, depressinha. Ninguém do Santos para aproveitá-la na frente. Roubou bem o Antônio Carlos. Esperou que o Luiz Carlos se enfiasse lá pelo meio. Levantou errado. Meio de trás, Ijuí. Conseguiu pegar. Pelo meio, Celso. Antônio Carlos. Tirou bonito a frente do Zinho. Arezinho. Empurrado. Está marcando falta Tito Rodrigues. Rede Globo. A onda é Copa União. Você viu a falta favorecendo o Santos no replay. Com 17 jogados neste segundo tempo, 0 a 0. Um lance que motiva um pouco mais a galera do Peixe no Pacaembu. Zé Carlos preocupado, dizendo que a barreira tem que vir um pouco mais para o lado direito. Corrigiu lá a posição da barreira o Juiz Paranaense. Celso apenas encostou. Glauco achou a brecha. Bateu o rasteiro. Zé Carlos conferiu. Tranquilo, tranquilo. Goleirão do Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais banco dia e noite. Quem tem Bradesco tem mais banco. Sábado. Sábado em Supercine. Trocando as bolas com Eddie Murphy. Recolocando em jogo Zé Carlos. Zinho tentou amortecer e acabou sem querer. Dando a bola para o Osmarzinho puxar o contra-ataque do Santos. Só que não teve tranquilidade, não teve habilidade. Perdeu. E o Flamengo se tranquiliza. Bauta no Zinho. Levou um chega para lá do Pedro Paulo. Zico. Desarmado. Raul leva para o campo de ataque. Encostou ali o Osmarzinho. Vai trabalhando junto à linha lateral. O primeiro ele levou. O segundo é Andrade. Ainda o Osmarzinho. E a falta. Outra falta para o Santos bater lá pelo lado direito. Com todo o incentivo da galera. Rede Globo. A onda é Copa União. Na Tavares, liquidação de ternos com até 50% de desconto. Na cobrança da falta, perigo. Zé Carlos, bem colocado, conseguiu afastar. Existe o Santos. Raul forçou a barra, mas não teve passagem, não. Ailton quis levar a bola para o campo de ataque. Estava atento o Davi. Fez o corte pelo Santos. Recebe de volta. Antônio Carlos. Inverteu. Colocou aqui do lado esquerdo para o Arizinho. Teve dificuldade, mas conseguiu dominar. Pedro Paulo. Antônio Carlos. Glauco pediu, foi lançado. Arizinho era a melhor opção pelo lado esquerdo. Sozinho. Não deu para ele. Sozinho. Vai bem, tem espaço, pode progredir um pouco mais se quiser. Preferiu o Ailton. Zinho deixou passar para ninguém. É, o técnico Carlinhos optou pela permanência do ponta-esquerdazinho e com a saída do Nunes, que não vinha bem, perdeu um pouco o Flamengo da sua força ofensiva. O Candinho, de que forma os jogadores do Santos devem explorar a vantagem de contar com um homem a mais? Tem que abrir bem o jogo e evidentemente tocar a bola rápido, de um lado para o outro, para levar essa vantagem de um homem a mais. Concorda, Raul? É exatamente isso, movimentar bastante a bola, deslocações de jogadores, aproveitando o maior número, mais presença de homens em campo no time do Santos. Mas houve uma coincidência, mesmo com 11 jogadores, o Flamengo sentiu a presença do Santos, que subiu de produção, se organizou melhor na saída de bola de meio campo, fez a jogada pelas extremas, quer dizer, conseguiu algumas boas oportunidades, subiu o Santos de produção nessa segunda etapa. Ok. E o Santos está aí, no campo de ataque. Arizinho não se conforma, porque o passe do Antônio Carlos foi coisa de amigo da onça. Rede Globo, a onda é Copa União. Massa rápida, Colimar, por 160 cruzados, barato só na Polar, Casa Polar Tintas, com P de Pintor. Pedro Paulo, Antônio Carlos, Raul pelo lado direito, vai pela meia, Glauco. Entre dois homens do Flamengo, levou bem. Houve a falta assim. Esticou o braço, o Ailton derrubando o Glauco, impedindo a passagem. Estava em cima o Tito Rodrigues. Está marcando em dois lances. A obstrução do jogador do Flamengo. Celso viu o Osmarzinho solto lá do lado direito, não perdeu tempo. Bola pela linha de fundo, Bandeira diz que é tiro de meta. Domingo, grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, ao vivo, direto de Jerez, dez e meia da manhã. Aí está Zé Carlos, 22, segundo tempo, 0 a 0 no Pacaembu, em São Paulo. São as emoções da Copa União, a Globo mostrando ao vivo para vocês. Davi, fazendo a proteção ali na chegada do Renato. Glauco chegou atrasado, Ailton conseguiu tocar, agora Ailton. Mais atrás Zé Carlos, segundo. Zéco. Saiu do Glauco, saiu também do Pedro Paulo. Na continuação, o Santos retoma a posse de bola. Guto. Foi para cima dele o Zé Carlos, o Luiz Carlos, por isso ele foi obrigado a recuar um pouco. Agora encosta no apoio o Andrade. Fica com ela e toca lá na frente, para o Zico. Esse é Zinho. Ailton. No primeiro combate, Osmarzinho. Deu para o Zico, ele ia devolvendo para o Ailton. Mas o Osmarzinho teve que jogar de goleiro. Que bola, que bola. E Juiz não deixa passar. Nozinho insiste, ganha a parada. Celso consegue afastar o perigo. Quando tentava fugir, Arizinho foi seguro, é falta. Domingo também tem o grande prêmio Brasil de motociclismo. Ao vivo, direto de Goiânia. Uma da tarde. Raul. Osmarzinho. Procurou o Raul para devolver. Sentiu que não dava. Optou pelo Luiz Carlos. Jogada individual. Acaba perdendo. Vai bem o Flamengo em defesa do Santos, um pouco aberta. Renato confere. Em cima dele, Pedro Paulo. Tentou a falta na primeira, não deu. Na segunda também não. Fugiu bem o Renato. Boa jogada. Arrumou um escanteio. No cruzamento, desvio da bola pela linha de fundo. Zico pega para bater lá do lado esquerdo. Ele que bateu muito bem no primeiro tempo todos os escanteios. Aú. Ia sair, mas ele não quis dar sopa para o azar, não. Novo escanteio para o Flamengo. 25. Segundo tempo, 0 a 0. Renato fica esperando lá dentro da grande área. Autorizado, Zico. Direto para o Rodolfo Rodrigues. No Maracanã. Botafogo Internacional de Porto Alegre também no zero. Não saiu não. Protegeu bem ali sobre a linha. O Glauco. Vai levando lá para o meio. Encostou Antônio Carlos. Tocou de prima para o Celso. Raul pediu. Pode bater da linha se quiser. Preferiu ligar com o Glauco. Foi falta. Em cima, Tito Rodrigues está marcando a falta para o Santos. Perigosa para o Zé Carlos. E já está gritando a orientação da barreira. Viu, viu. Vamos conferir o número de faltas até aqui. O Santos, 17 faltas. E o Flamengo fez 19. Procura caprichar na cobrança o time do Santos. Muita gente disputando essa bola. Por ali, Juiz, Celso, Glauco. E o Zé Carlos muito preocupado. Você ouve os gritos e o desespero do goleiro do Flamengo. A palpa em dois toques. Vai rolar em Juiz. Bateu o Celso. Sentiu o Zé Carlos um pouquinho adiantado. Mas não levou sorte, não. Rede Globo. A onda é Copa União. Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Beba já. De Carlos está discutindo com o Gandula. Está reclamando. Ele está atrasando a reposição da bola. E o juiz já fez sinal de que vai descontar. Globo de Ouro. A super parada musical. Amanhã, depois da novela, o outro. Arremesso para o Flamengo com o Jorginho. Ailton deixou passar. Não deu certo, não. Ninguém aproveitou. Glauco. De novo a bola para fora. Novo arremesso para o Flamengo. Renato. Bolão para o Zico. Bem marcado. Bem cercado. Do Zico. Toquinho de leve para o Ailton. Que abriu para receber do lado direito. Chegou antes. E juiz conferiu. Mandou pela lateral. Não quis saber, não. Vinte e oito minutos. Vinte e oito minutos, zero a zero. Santos e Flamengo ao vivo para você no Pacaembu. Começando ali com o Ailton, o Tito Rodrigues. Flamengo para o manual. Jorginho. Jorginho. Levou para a linha de fundo. Antes dele, Ijuí. Escanteio. Reclama da marcação. O jogador do Santos é advertido. O jogador do Tito. O jogador do Tito. Queria uma falta. Levantamento de Zinho. E a bola cabeceada pelo Zico que esperava no primeiro palco. Exigindo grande defesa do Rodolfo Rodrigues. Você confere no replay. Linda defesa do Rodolfo. Todo escanteio. Bateu de novo Zinho. Rodolfo Rodrigues. De soco agora. Afastando o perigo. Tocando pela lateral. Pressão do Flamengo. Aos vinte e nove do segundo tempo. Ijuí faz a proteção. Arezinho tentou matar. Não conseguiu Zinho de ladrão. Quando levou para a grande área. Foi derrubado no meio do caminho. Que defesa, hein Raul? Maravilha de defesa. Rodolfo Rodrigues. É um excepcional goleiro. Muito reflexo. Dentro da pequena área. Quer dizer, difícil. Com uma grande oportunidade do Flamengo. Que joga para frente mesmo. Com dez homens. Quer vencer a parada. Porque é um campeonato muito difícil. O empate não é bom negócio para ninguém aí. Nesse jogo. Então eu acho que quem ganha com isso. É o telespectador. O torcedor que está vendo duas equipes para frente. Jogando para fazer gol. Você viu a marca de 30 minutos. Segundo tempo. Flamengo cobrando a falta. Zico com as mãos na cintura. Só esperando. Autorizado. Preferiu erguer. Bola para fora. É só tiro de meta. Rede Globo. A onda é Copa União. Chegou a nova linha Volkswagen 88. Vá conhecê-la no seu concessionário Volkswagen. Valtou para o Rodrigues. E a bola no campo de ataque. Vai subir Renato. Escorregou. Antes dele o toque foi de Raul. Andrade repõe no campo de ataque. Renato vai com muita vontade. Chega junto o Davi. Tocou no Renato. Por último. Arremesso. É do Santos. 0 a 0. É o placar do Pacaembu. Em São Paulo. Santos e Flamengo. No Maracanã também temos 0 a 0. Botafogo e Internacional de Porto Alegre. E Juiz trabalhando com o Antônio Cardos. Este é Celso. Lá dentro do grande círculo. E girando lá para o lado direito para Raul. De graça. De graça. A torcida não gosta. Renato. Marcado a distância pelo Raul. Ficou esperando que alguém encostasse. Foi Andrade quem apareceu. Zico tinha condição legal de puxada para o Renato. Rodolfo Rodrigues. Mais esperto. Mais vivo. Mergulhou para pegar nos pés do Renato. Osmarzinho. Celso. Protege bem. Fecha pelo meio. Antônio Carlos. E Juiz abre um pouco mais. Devolve para o Antônio Cardos. Vai no toquinho. O time do Santos. Chegando perto da área do Flamengo. Cruzamento de Arizinho. Escorregou o Ayrton. Por pouco. Osmarzinho não aproveita pelo time do Santos. Ainda deu para ele. Só que agora está mais difícil. Ajeitou para o Raul. Na devolução. Cadê o Osmarzinho? Não foi. E deu nisso aí. Tiro de meta para o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Copa União. Quem tem cartão de crédito Bradesco tem mais opções de compra em todo o país. Quem tem Bradesco tem mais banco. Domingo, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Ao vivo, direto de Jerez. 10h30 da manhã. E depois tem o Grande Prêmio Brasil de Motociclismo. Ao vivo, direto de Goiânia. 1h da tarde. Renato! Flamengo tem o manual para cobrar com o Ayrton. 33. Segundo tempo, 0x0. Osmarzinho consegue escapar da marcação. Vai sozinho. E Juiz deixa a bola chegar até Arezinho. Levou para dentro da grande área. Até preferiu cruzar. Andrade. Não quis saber de conversa, não. Percebeu o perigo. Preferiu meter a cabeça na bola. Tocar pela linha de fundo. Escanteio. Cobrança de Ijuí pela esquerda. Tocou para trás. Tocou para trás. Glauco. Ijuí. Andrade tirou de lá. Voltou para o Ijuí. Agora Glauco tentando alguma coisa, não conseguindo nada. Renato. Pega, pega! Andrade. Prende a bola, Renato. Toca para o Andrade. Recebe de volta. Os dois ficam brincando. Tentando esfriar um pouco a pressão do time do Santos. Santos que tem um homem a mais. Ijuí. 34. Luiz Carlos. Ajeita para o Raul que vinha de trás. Ijuí apareceu pelo meio. Impedido. Luiz Carlos já marcou bandeira. Nada disso aí está valendo. Vamos conferir no replay. De qualquer maneira, foi uma bonita jogada. Só que o Luiz Carlos realmente estava em posição ilegal. Zé Carlos vai retardando a cobrança. O Tito Rodrigues já fez sinal de que vai descontar alguma coisa no final. Veja aí como é que o Zé Carlos, segundo, procura também ganhar algum tempinho. Aí eu estou. Renato chegou à tarde Davi afastou Ayrton Quando sentiu o Luiz Carlos por ali Tive que recuar para o goleiro Zé Carlos Raul Plasman 0x0 até aqui é um resultado justo Me parece pelo segundo tempo Porque o Santos subiu de produção Se organizou melhor Já arrumou todo o seu time O Flamengo com 10 jogadores Sentiu um pouquinho Ficou um pouquinho desorganizado E está dependendo apenas da vontade Da disposição e do bom futebol Que tem o Renato Que está perturbando a doidada Olha o Flamengo chegando Olha que balão para o Renato Tocou na trave Com o Rodolfo Rodrigues batido E na volta A proteção do lateral esquerdo E Juiz Vamos ver outra vez Vale a pena ver de novo No toque Ele conseguiu tirar da jogada O Rodolfo Rodrigues Mas pra azar do Renato Atrás de impedir o gol do Flamengo O Santos tentando chegar Não está valendo não O Espazinho não se conforma Mas a jogada estava parada Pelo Tito Rodrigues E o Santos vai mexer em Tomé É o Candinho O técnico do Santos Vai colocar em campo Camisa número 15 Augusto E a ponta de lança Vai reforçar o ataque do Santos Rede Globo A onda é Copa União Na Tavares Liquidação de Ternos Com até 50% de desconto Zé Carlos Vai ganhando segundos preciosos Para o Flamengo Só agora recoloca em jogo Bateu mal É, e o Candinho já confirmou O Augusto vai entrar No lugar de Celso E nessa chegada aí Do time do Santos Zé Carlos mais uma vez Bem colocado Tranquilizado para o Flamengo Augusto Qual é a orientação do Candinho? Eu pedi para ver Se eu consigo manter o mesmo ritmo Que a equipe vem mantendo Se possível fazer um gol Que é importante Vai sair daqui a pouquinho Então o Celso No time do Santos Camisa 8 Para entrar Augusto Número 15 Entra com filha nova Com muita disposição Como devem perceber Olha o Santos com o Enjuí Boa bola Tentou um outro canto E o Zé Carlos Esticou-se todo Para fazer bonito Da defesa O goleiro do Flamengo Você vê no replay Está valendo Renato subiu Não pegou Quem afastou Foi Pedro Paulo Pelo time do Santos Santos que vai agredindo Um pouco mais Nesse final de segundo tempo Não Raul? Exatamente Precisa da vitória O futebol já é melhor O time do Santos Mais agressivo Jogando com inteligência Usando os laterais do campo Como eu estava pedindo Como o próprio treinador Sandinho pediu E o Santos faz uma boa apresentação Uma partida que melhorou bastante Nesse segundo tempo Porque as duas equipes Tiveram oportunidades As rosas são para os ricos Último capítulo Amanhã depois Do Globo de Ouro Zico impedido E vamos ver A alteração No time do Santos Que Só agora vai acontecer Manda voltar ali A cobrança Do tiro de impedimento Tito Rodrigues Para que o Santos Possa trocar Augusto Número 15 Davi Pelo lado direito Trabalha com o Osmarzinho Essa saída A marcação do Ayrton Raul ligou com o Glauco Augusto A primeira participação dele no jogo E a proteção Para a saída De Zé Carlos Feita pelo Zé Carlos Segundo 0 a 0 Santos e Flamengo Já passamos dos 40 Temos 41 agora O Bacaembu Em São Paulo Também no Maracanã Permanece o 0 a 0 Botafogo E Internacional Este é o Zinho Andrade Se você tivesse que escolher o melhor em campo Quem seria hein O Raul Andrade Ou o Rodolfo Rodrigues O Rodolfo Rodrigues Fez uma defesa sensacional Nós tivemos o Andrade No primeiro tempo No segundo ele sumiu um pouquinho Porque o time do Santos No seu meio campo Cresceu E o Andrade Foi um pouco envolvido Nesse segundo tempo Mas o Andrade Seria um destaque O Rodolfo Rodrigues E o próprio Renato Também do Flamengo Que me agradou bastante Pela disposição É um homem Que tem uma garra Jogador de garra Que vai Que luta E chutou uma bola na trave Antônio Carlos Davi Osmarzinho Tá pedindo lá Do lado direito Recebe Foi obrigado a devolver Rapidinho Tá bem marcado Aí está Glauco E Juiz Santos é todo o ataque agora Juiz Carlos De costas pro gol Glauco aproveita a sobra Deio de graça pra ele Só que faltou um pouco De tranquilidade Defesa do Santos Completamente aberta Renato tira Pedro Paulo Da jogada Tira bonito Vai levando pra perto Da grande área Aí no Renato Cruzou Ninguém do Flamengo Por lá Rede Globo A onda é Copa União Pinte com Ipiranga Acrílico A pintura definitiva A venda na casa Polar Tintas Com P de pintor Raul e Osmarzinho Ainda Osmarzinho Quando armou a perna pra bater Foi desarmado Antônio Carlos Viu bem o Ijuí Que vinha de trás No apoio ao ataque Jogou lá no meio Subida foi do Raul Luiz Carlos Luiz Carlos já tinha falta Falta pro Flamengo Está marcando Tito Rodrigues Os craques da Copa União Viajam pela nossa Vareg Domingo grande prêmio da Espanha De Fórmula 1 Ao vivo Direto de Jerez 10h30 da manhã E agora uma situação curiosa O juiz Tito Rodrigues Pediu tempo pra ele mesmo Ele está sentindo a perna O massagista do Santos Entrou em campo E vai atender Pra sorte dele Temos pelo menos Pelo tempo regulamentar Só mais um minuto de jogo Deve ser um princípio De distensão Tá sentindo muito Realmente a perna O Tito Rodrigues Vejam só como ele caminha Com dificuldade Não foi tornozelo Ele torceu tornozelo É a segunda vítima Nesse campeonato nacional Porque o primeiro Foi o Aragão Que teve que Sair de campo de maca Outro dia É o médico do Flamengo Antério Lima Também entrou em campo Pra saber o que houve com o juiz Ele entrou tornozelo direito Pisou no buraco Pedro Paulo Ijuí Cercado pelo Ailton Já passamos dos 45 Augusto Abertura pro Raul Santos se manda todo Pro campo de ataque E o Ailton Não quis saber não Foi pro carrinho Colocou a bola pra fora Vai conferindo o relógio Tito Rodrigues O juiz da Federação 0 a 0 Santos e Flamengo Glauco aparece ali Pra receber Augusto Preparou o cruzamento Bateu errado na bola Zico recolheu Pra puxar o contra-ataque Ligou com o Renato Mais esperto Pedro Paulo Desarmando o jogador do Flamengo E colocando a bola pra fora Domingo Grande Prêmio Brasil De motociclismo Ao vivo Direto de Goiânia Uma da tarde Muitas emoções Pra você na Globo Flamengo não tem Nenhuma pressa Nesta altura O empate Acaba sendo um bom negócio E termina o jogo No Pacaembu Aos 46 e 6 Santos 0 Flamengo 0 Rede Globo A onda é Copa União Acaba muito No Pacaembu No Pacaembu E depois Certo de Goiânia Legenda Adriana Zanotto